11 horas e 54 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá que tem dica do Valdir, do Hipermenu. Fala aí Valdir. Alô Márcia, estamos de volta para falar do Hipermenu e trazer depoimentos. Vamos ouvir agora o seu Manuel. Seu Manuel tem 83 anos e ele toma Hipermenu. Seu Manuel, o que aconteceu depois que o senhor passou a tomar o Hipermenu todo dia? Depois que eu passei a tomar o Hipermenu, tudo passou, as dores acabaram e a melhor coisa para mim do Hipermenu foi a minha potência. Que eu vou ter, eu vou ter quase o total, a minha potência. E o namoro está prejudicado? Faça como o seu Manuel. Comece a tomar o Hipermenu, porque ó, dá disposição. E é para o homem e também para a mulher. Hipermenu está em promoção. Dois frascos por 100 reais. Pode colocar também no cartão de crédito parcelando a compra, viu? Loja Hipermenu, no centro de Manaus, na Floriano Peixoto 215. Fica em frente a B-Ball ali da Floriano Peixoto e pertinho do Rodoey. Mas se quiser, pode ligar agora. O motoboy leva na sua casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Obrigada, Valdir. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, são 11 horas e 55 minutos. Vamos para a nossa ronda policial? Solta a sirene aí, Ricardinho. Porque na Zona Leste, uma mulher de 43 anos foi baleada com um tiro depois de tentar proteger um filho durante um assalto. A vítima ainda está com a bala alojada na perna. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela e vai trazer os detalhes e informar o que aconteceu é o Juscelio Paiva. Juscelio. Olha, Marcia Lasmar, a criminalidade continua aterrorizando os moradores da Zona Leste aqui da capital. Ontem mesmo nós mostramos o caso do eletricista que foi morto lá no Coroado depois que a irmã dele reagiu a um assalto na noite de sábado. Aqui na rua Doutor Daniel foi quase parecido, mas aqui a história foi um pouquinho diferente. Eu vou contar para vocês. Essa rua aqui, Doutor Daniel, um idoso de 66 anos, chegava do trabalho à noite. Passou o dia trabalhando, funcionário público de 66 anos e vinha para casa como de costume. Quando ele chegou aqui neste ponto, ele foi abordado por dois homens em uma motocicleta. É aquela situação de sempre. Dois homens em uma moto onde o garupa sempre com um revólver anunciou o assalto. E eles chegaram aqui onde está o seu Carlos Magno e anunciaram o assalto. Seu Carlos, foi aqui que tudo iniciou. Como é que foi a ação desses dois criminosos? Só porque eu vinha chegando em casa e eu não vi. Eu pensei que era um colega daí de baixo que vinha, que ele tem uma motinha e faz zoada, né? Eu pensei que era eles. Eu não liguei. Quando eu cheguei aqui, eles pararam a moto, disseram que era um assalto, que eu entregasse o celular. O que eu podia fazer era entregar, né? Eu entreguei. Entreguei para eles, aí eles desceram. Quando eles voltaram de lá, já tinha um pouco de gente aqui na rua, quase querendo pegar eles, mas não deu tempo de pegar eles. E quando eles subiram aí, chegamos à distância aí, o que ia na garupa disparou os três tiros e pegou na minha esposa. Todos os três só, que dois pegou só raspando a barriga dela e o terceiro pegou na coxa direita dela, que a bala ainda está alojada na coxa dela. A situação foi essa, Márcia. Foi bem aqui, em frente, que a dona Juliane de Oliveira, de 43 anos, foi baleada. Em frente à casa de número 14, que é a casa do idoso, vinha chegando, ia para onde estava a esposa quando foi vítima dos dois criminosos. Eles desceram essa rua aqui, a rua Doutor Daniel, que lá no final ela é sem saída. Então os criminosos voltaram novamente. Como o seu Carlos relatou para os familiares que tinham sido assaltados, eles estavam aqui na frente ainda, assustados com a história, só que viram os dois criminosos. Foi quando os criminosos tentaram passar aqui onde eles estavam e efetuaram os três disparos contra a dona Juliane, que está com uma das balas alojada na coxa direita. Ela deu entrada ontem à noite no hospital e pronto-socorro João Lúcio, recebeu atendimento médico, só que ela não passou por um procedimento cirúrgico. Ela veio para casa para melhorar um pouco, segundo os familiares, e deve retornar daqui a uns 15, a 20 dias, para retirar a bala que está alojada. A dona Juliane, acreditamos aí que foram momentos realmente de terror na hora desse assalto aí na frente da sua casa. Foi mesmo. Quando eu vi, na verdade, ele estava com a arma apontada, mas no momento a gente pode se sentir que fica cego, né? Para mim ele só estava com o celular na mão. Aí meu filho vinha atrás de mim, né? Quando eu saí apavorada no meio da rua, eu só vi meu filho tacou-lhe o pau para cima dele, né? E aí eu fiquei parada ali, assim, olhando. E o que eu tinha na mão também eu joguei nele. Eu tinha um pau, né? Eu joguei neles. Sinceramente, eu não ouvi os tiros. Eu só vi quando a minha perna perdeu a força. E eu pensei que eu não estava ferida. Aí quando eu virei, eu caí sem força na perna. Quando eu caí, que eu vi a poça de sangue. Aí que eu percebi que eu estava ferida. Mas não senti dor, não senti nada. Só senti minha mão ficando dormente. Minha língua ficando pesada. E eu vi o que eu gritaria, né? Aí o pessoal gritando, a minha família gritando, meu filho apavorado. A irmã aqui do lado, né? Que é muito a minha amiga. Gritando, né? Se jogou em cima de mim. Tentaram me animar. E eu perguntei o que está acontecendo. Ela disse que ela foi ferida. Aí ela dizia para mim, não vá. Não vá, não vá. Fique com a gente, fique com a gente. Eu só disse, mas eu não estou indo para canto nenhum. Mas no momento eu não senti nenhuma dor, nem nada. Uma coisa eu tinha certeza. Meu filho não estava ferido, né? Meu filho estava bem. Poderia ser meu filho, né? E digo para vocês, se eu pudesse me meter na frente de novo do meu filho, me meteria de novo, sim. Com certeza. Por causa dos meus filhos, faço qualquer coisa. Obrigado, dona Juscelene. É uma situação, mas realmente de impotência, né? Na frente desses assaltantes que aterrorizam, não só a Zona Leste, mas quase todas as zonas aqui da cidade. Esses assaltos que estão corriqueiros aqui. E que fez mais uma vítima. A dona Juscelene fez mais uma vítima. O seu Carlos, que teve o celular levado. E fez mais uma vítima. Uma sociedade que é um crime. Que os assaltantes conseguiram fugir. E eles estão aí soltos para praticarem outros assaltos. Os policiais da 25ª Cicum ainda chegaram a vir no local. Fizeram patrulhamento aqui na área, mas nenhum dos criminosos foram presos. O caso foi registrado no 25º DIP. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. O Juscelio usou uma palavra que eu vou reiterar e vou adicionar. Impotência é só o início. A gente é, sim, impotente. Porque primeiro que o bandido está armado. E a gente só tem o quê? Aliás, tem tudo, né? Que é Deus do nosso lado, nós somos da guarda. E bandido não tem nada para perder. Nós temos a família, nós temos marido, nós temos filhos. Nós, eu falo de toda a sociedade, né? Das vítimas, eu estou falando das vítimas, desses cruéis assaltantes que não estão nem aí. Querem pegar o dinheiro do dia para comprar droga, porque é essa que é a realidade. E acaba tirando a vida e ameaçando a vida de pais de família, de mães de família, de pessoas de bem que trabalham para poder ganhar o sustento do dia. Então, 12 horas e 2 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa, a única coisa que eu tenho que dizer é o seguinte. Somos, sim, impotentes. Nós somos. Porque ninguém vai lutar com uma arma. Primeira coisa. Segunda coisa. Não, não tenta reagir. Não tenta reagir. Não tenta reagir. Entrega o que tem que entregar. É igual aquela imagem do Vier Alves que a gente trouxe ainda pouco. A mulher disse, leva o carro, leva a minha sacola, leva tudo. Tem bolsa lá dentro, tem celular, tem tudo. Leva tudo. Me deixa só viva. Porque depois eu trabalho e conquisto novo. Vocês não. Daqui a pouco vocês estão numa vala morte por aí. Porque vocês mesmos se matam. Vocês mesmos se acabam. Porque é essa que é a vida da criminalidade, infelizmente. 12 horas e 3 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga e participe. Deixa eu contar para vocês uma história aqui. Eu estava andando com o marido, né? Indo para casa. Eu falei o que, diretor? 12 horas e 3 minutos. Ah, tá. São 12 horas e 3 minutos. Pensei que tinha dito o horário errado. E eu vi um ônibus. Soltando uma fumaça branca. Que quem estava ao redor estava achando que estava assim numa, sei lá, numa fogueira. Uma poluição que deixou a gente preocupado. Nós vimos aquilo e falamos. Esse carro não tem condições de trafegar. Esse carro não tem condições de trafegabilidade. E como esse carro que nós vimos, e foi ter uns dois dias, existem tantos outros. E aí a pergunta que não quer calar. O que, quais são as providências que estão sendo tomadas contra a poluição do ar decorrente de veículos que estão sem manutenção. Então, é importante que se diga isso. Veículos sem manutenção, veículos que estão poluindo o meio ambiente, que estão agravando a situação ambiental e trazendo preocupação com o nosso clima. São 12 horas e 4 minutos. Nesse momento, por coincidência, a gente está recebendo hoje aqui no nosso estúdio. E a coincidência que eu digo porque aconteceu comigo, aconteceu comigo essa semana. E a coincidência que eu me refiro é essa, porque essa pergunta povoou meus pensamentos há dois dias. E a gente hoje vai lidar com esse assunto, vai tratar desse assunto, porque amanhã começa a implementação dessa fiscalização com relação aos carros que estão poluindo o meio ambiente. E hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor-presidente do Departamento de Trânsito aqui no Amazonas, Leonel Feitosa, que vai conversar conosco sobre isso e vai tirar as minhas dúvidas e, como eu, várias pessoas também têm essa dúvida em casa. Como é que fica? A gente aceita simplesmente esses carros poluindo aí o meio ambiente? Antes de mais nada, uma boa tarde para o senhor, que está chegando aqui para conversar conosco. Na realidade, já existe uma lei federal, uma resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que obriga a todas as cidades brasileiras a terem esse controle de poluição ambiental causada por veículos. E desde 2015, o Ministério Público Federal está me cobrando, inclusive, com inquéritos civis contra o Detran, pela não implantação desse serviço. Por quê? Porque hoje o Brasil gastou, ano passado, só para tratar de pessoas vítimas da poluição veicular, 1 bilhão e 400 milhões de reais. Esse número está ligado à poluição veicular ambiental, que causa o câncer de pulmão, ele causa o efizema pulmonar, ele causa problemas nos olhos, ele causa rinites, asma, problemas de pele. Então, são diversos problemas que são oriundos da poluição causada pelos veículos automotores, que são os maiores poluidores do planeta. E com isso, nós começamos a fazer um trabalho de implementação, mostrando ao Ministério Público que nós estávamos trabalhando nesse sentido, para chegarmos ao final, tudo da maneira correta, sem problemas nenhum, para que não soframos nenhuma ação aí do Ministério Público. Então, eu respondi aqui alguns inquéritos civis, o Ministério Público Federal me cobrando, para que esse serviço fosse efetivado aqui no estado do Amazonas. O Brasil também é signatário do tratado de Quioto, que foi assinado em 97. Todo mundo, todo mundo, muitos países, isso a gente tem, claro, algumas exceções, assinaram o tratado de Quioto, que foi no Japão, e foi um tratado para poder diminuir, para que todos esses países signatários, que assinaram lá o tratado, diminuíssem a poluição no meio ambiente, no mundo inteiro, no mundo inteiro. Porque, infelizmente, um dos contra que a tecnologia, os avanços tecnológicos trazem para a gente, a gente tem energia elétrica em casa, a gente tem um veículo que a gente pode levar filho, marido até a escola, ao trabalho, e hoje em dia, com as facilidades de financiamento, tudo, às vezes a pessoa, numa família tem dois, três carros, só que isso acarreta um prejuízo para o meio ambiente. Então, algumas medidas devem ser tomadas para que se evite o efeito estufa, que todo mundo sabe que é, não precisa explicar, que aquele, o ar poluente, né, fica ali, brecado nas camadas ali da atmosfera, na camada de ozônio, e acaba fazendo com que o calor aumente, que a temperatura do mundo aumente, e cause algumas reações climáticas, como, por exemplo, essa que a gente tem visto aí, lá no Caribe, o furacão Irma, que passou, e agora já tem outro furacão vindo também na direção do Caribe, que é o furacão Maria. Por quê? Porque a água do mar está mais quente, por causa dos efeitos do clima, e aí, esses fenômenos ambientais acabam acontecendo e destruindo tudo que passa pelo caminho. Então, tudo isso que eu estou falando para você, que está aí do outro lado, é para justamente conversar com o diretor-presidente do Departamento de Trânsito e trazer uma outra preocupação, que não só os poluentes de fábricas, mais dos veículos, que, como ele mesmo falou, traz um prejuízo à nossa saúde pública de um bilhão de reais. Vocês têm ideia do que são... Um bilhão e quatrocentos milhões. Um bilhão e quatrocentos milhões de reais, um bilhão e meio de reais. Sabe o que vocês têm? Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia da qualidade de vida que é tirada das crianças? Sim. Dos adultos? Quer dizer, quais são as providências que o Departamento de Trânsito está tomando para poder diminuir essa poluição? Agora, depois de tantos inquéritos, né? A partir de amanhã, começamos a fazer... Fizemos uma lei estadual, como manda. Fizemos um convênio com o IPAAM, que é o órgão ambiental do estado do Amazonas. E, a partir de amanhã, nós começamos com essa fiscalização veicular. Agora, existe um estudo muito interessante, que é da Agência Espacial Americana, da NASA. Eles vieram aqui, colocaram sondas, eles têm um avião próprio para medir a questão da poluição do ar. E eles constataram que, aqui, na região metropolitana de Manaus, essa poluição aumenta quatro vezes mais. Diferente de outros estados brasileiros. Por quê? Porque, aqui, a nossa região, ela é fechada pela mata e não venta. Então, toda a poluição fica concentrada em cima da cidade. Em cima da cidade. Então, é muito comum, em algumas épocas do ano, você ver que os pontos de atendimento, os hospitais, estão mais lotados de pessoas com problemas respiratórios. Tudo isso vítima da poluição ambiental causada pelos veículos automotores. Então, nós vamos, já dei ciência ao Ministério Público Federal, que iremos já começar a fazer essa inspeção veicular, para que nós possamos diminuir. Porque, como você bem falou, o Brasil, ele assinou diversos tratados, como de Quioto, em Paris, no Marrocos. E, a partir, se não me falo a memória, de 2022 ou 2025, não tenho bem esse dado, mas, todo o país que for signatário de todos esses tratados, e que não houver, nas cidades, esse controle de poluição ambiental veicular, eles estarão proibidos, por exemplo, de ter acesso a diversos benefícios internacionais, como empréstimos internacionais do Banco Interamericano, de bancos internacionais, ajudas internacionais, porque não implantaram essa questão do meio ambiente. Então, o Ministério Público me cobra, desde 2015, com ações que já respondi e tudo mais, para que esse serviço fosse plantado aqui, na cidade de Manaus. Nós temos, hoje, circulando aqui, na cidade de Manaus, quase 850 mil veículos. E muitos, a frota, diz que está aí, de mais de 10 anos. Então, imagine você... Aí, eu lhe pergunto, pois é, como é que vai ser essa fiscalização? Por exemplo, eu tenho um carro que tem 5 anos. Meu carro tem 5 anos. Tem 4 anos, vai fazer 5 anos. Como é que vai ser essa fiscalização? São blitz? Eu tenho que ter algum selo, alguma coisa? Na realidade, empresas credenciadas pelo Detran irão efetuar esse serviço. E, ao você licenciar o seu veículo, você vai ter que apresentar também esse certificado da inspeção veicular ambiental. Então, você só licencia o seu veículo se você tiver ali o certificado de inspeção veicular ambiental. Então, agora, para eu poder emitir a minha documentação, a minha documentação na renovação do IPVA, anualmente, eu tenho que, antes de solicitar isso no Detran, mandar meu veículo para essa empresa, que é uma empresa contratada, vou pagar uma taxa, ela vai fazer uma inspeção no meu veículo para saber se o meu veículo está poluindo o meio ambiente, fora dos critérios previstos. É verdade. Como você bem falou no começo, é muito comum nós nos depararmos todos os dias com, principalmente, carros pesados a diesel, ônibus, caminhões, que soltam aquela cortina de fumaça preta. E você sai de casa com uma roupa branca, quando você volta, o seu colarinho aqui, ou a sua roupa está toda, e você está com aquele cheiro de fumaça na sua roupa. Então, isso aí, as pessoas não imaginam o dano que causa não só ao meio ambiente, mas, principalmente, à saúde das pessoas. Você vê pessoas fazendo ginástica, correndo no final da tarde, em avenidas de grande movimentação, onde elas estão fazendo a ginástica, mas estão ali respirando aquele ar totalmente prejudicial à saúde. Então, nós estamos aqui cumprindo, acima de tudo, uma determinação do Ministério Público Federal, que cobra ao Departamento de Trânsito do Amazonas a implantação desse serviço desde 2015, e, a partir de amanhã, nós estaremos já fazendo a inspeção veicular ambiental dos veículos que forem fazer o seu licenciamento. Então, nós estamos no mês de setembro, né? Tem veículos que estão com os documentos vencendo a partir de agora de setembro. A partir de agora, todos os veículos que forem renovar a sua documentação já vão ter que fazer a sua inspeção. Tem que fazer a inspeção veicular ambiental. Eu mudei minha documentação, vamos dizer, não me lembro exatamente o mês, nós vamos dizer que foi em agosto. Não, foi em junho. Eu só vou fazer agora a inspeção no próximo ano? Sim, no próximo ano. No mês que você for licenciar o seu veículo, você vai fazer a inspeção veicular ambiental. Eu quero que as pessoas que estão nos assistindo entendam que isso aí, acima de tudo, é para preservar a saúde pública, preservar a vida das pessoas. Porque é inadmissível veículos poluindo e você inalando todo dia aquele monóxido de carbono ou outros tipos de poluentes que contém aí, hoje, no combustível que nós usamos, principalmente o diesel. É tanto que os dados que eu mostrei para vocês morrem no mundo, hoje, no mundo hoje, morrem por ano 2 milhões de pessoas vítimas da poluição veicular ambiental. É como se, num ano, acabasse a cidade de Manaus toda. 2 milhões de habitantes. Então, no mundo morrem 2 milhões de pessoas. Só no estado de São Paulo, ano passado, foram quase mais de 15 ou 20 mil pessoas. E lá no estado de São Paulo tem o esquema de rodízio, que é justamente ter dias para você sair com o seu veículo. Se você tem dois veículos em casa, ou se você tem um veículo e sua placa estiver a final, lá dentro dos dias determinados pelo estado de São Paulo, você não consegue trafegar. É verdade. Inclusive, dados de uma revista médica científica, que colocou que muitas pessoas que sofrem ataque cardíaco, também é derivado dessa questão. Na poluição. E você começa a comprometer os outros órgãos e sobrecarregar o coração. Eu não sou médico, mas são revistas científicas que falam. Por isso, é que também as pessoas estão tendo, hoje, é muito mais comum as pessoas terem ataques cardíacos ou infarto. Pessoas novas que infartam, vítimas dessa questão também da poluição. Então, o que nós estamos fazendo aqui, e inclusive na Copa de 2014, diversos representantes da imprensa internacional estiveram no DETAM nos questionando o porquê. O estado do Amazonas, que tem a maior floresta tropical do mundo, que é responsável hoje pelo clima do planeta, porque nós ainda não havíamos implantado a inspeção veicular ambiental na questão dos poluentes, da poluição dos veículos. Nós explicamos a eles que estávamos tratando, fazendo as leis devidas, os convênios devidos, para que nós pudéssemos fazer esse serviço aí para diminuir, principalmente, a poluição ambiental, que é muito grande aqui na cidade de Manaus, e também a qualidade de vida das pessoas. A gente não pode aceitar. Nós temos o maior rio do mundo, a maior floresta do mundo, e a gente ainda enfrentar essas dificuldades ambientais, nós devíamos ser referência em proteção ao meio ambiente, né? É verdade. Nós devíamos ser referência em saber cuidar do meio ambiente, fazer com que o ambiente seja o tempo todo limpo, respirável e que faça bem à saúde. Nós devíamos ensinar ao mundo isso, né? É verdade. E não castigar desse jeito. O Ministério Público nos provocou, com razão, logicamente, porque existe uma legislação federal que obriga todas as cidades, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Conama, também, e desde 2015 que nós vínhamos trabalhando na implantação dessa inspeção. Então, já comunicamos ao Ministério Público Federal, que foi o autor de diversas ações contra o DETRAN nessa questão. É interessante que o Ivan veio aqui arrumar o diretor-presidente do DETRAN, e ele estava com esse papel aí, e o Ivan quis pegar na mão dele, dizer assim, me dá esse papel. Não, 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 peraí que eu tenho que mostrar aqui, porque realmente são várias demandas, né? São várias demandas. Como você pode ver aqui, uma delas é um inquérito civil, que é uma investigação promovida por Ministério Público. É um inquérito civil aqui. Ali naquela ali, ó. Ministério Público Federal, um inquérito civil, onde ele me cobra, né, que seja a implementação com urgência dessa inspeção veicular ambiental. Tá bom. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui no nosso programa. Eu me esclarecer e tirar essas dúvidas, porque era uma situação que, pelo menos, eu tinha essa preocupação de saber qual era esse controle que estava tendo com os nossos veículos, e agora a gente tem mais essa resposta. Muito obrigada, diretor-presidente. Obrigado, eu que agradeço, e que as pessoas que estão nos assistindo passem a ter... A gente sempre pede para fazer a revisão dos veículos agora, com mais essa inspeção, para que nós tenhamos aí um ar puro, um ar respirável, onde possamos diminuir os problemas de saúde, principalmente nas crianças e nas pessoas de mais idade que sofrem muito com essa poluição. Então, a partir de agora, se Deus quiser, nós estaremos banindo da cidade de Manaus esse agente poluidor que é... aí são os veículos automotores que não são cuidados. Muito obrigado. Muito obrigada. São 12 horas e 19 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, está preparado para mais uma dica? Eu vou trazer para você aqui mais uma dica de qualidade de vida, aproveitando que a gente está tratando desse assunto. Vem cá comigo, vem. Olha só, gente, a gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, que com o tempo provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fui ao médico porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos e ele me disse que eu estava com osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar calcitrã. Hoje, dois anos depois, eu estou me sentindo ótima, pois eu faço academia, faço caminhadas, danço. Calcitrã resolveu o meu problema. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome esse aqui, olha, calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio.